Eita, que... Gente, eu vi uma... Misericórdia! Eu vi um... Eu acho que... Eu vi o que eu vi. Eu vi... Eu vi um negócio. Nessa parte eu não vi, hein? Oh? O que é isso, gente? Ah, depois da festa, estão se pegando. Ah, Valentina... Isso! Dá na cara! Ela não quis te beijar? Meu Deus! A Booyar muito... Cara, a Booyar sabe fazer cara de bêbada. Você tá bêbada? Eu não vou ficar com você. Ah, Valentina, para de ser chata, tá? A Booyar sabe fazer cara de bêbada. Presta atenção. Olha a cara dela. Em outro planeta. Mano, ela faz... Ela consegue muito entrar, tipo... Ela faz muito cara de bêbada. Bebeu e foi lá pegar a menina porque ficou chateada, né? Desculpa, eu não queria atrapalhar. Ela só foi ver se o quarto tá livre pra gente continuar sem ter opções. É, 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 é! Que isso? Qual é que é? Luísa, espera. O que que é, Valentina? Você não queria mesmo me beijar na piscina? Ah, eu não tinha visto isso. Eu acho que você tá acostumada com todas essas mulheres caindo aos seus pés, né? Ah, eu tenho que concordar. Isso eu tenho que concordar com a Luísa. Assim, tem que concordar. Você tá acostumada com todas essas mulheres caindo aos seus pés, né? Jogada aos seus pés. Não sou esse tipo. Hum. Por que que eu não acredito nisso? Hum! Tem ninguém aqui, Luísa. Você não precisa continuar com esse seu teatrinho, não. Teatrinho? Quem vive numa novela aqui é você, em todos os setores da sua vida. Você não cansa de fazer esse papel? Hum! Hum! Exato. Mas deve estar te esperando no carro. Tá bom. Pra você que ir embora. Obrigada, Igor. Aliás, eu tenho que te agradecer por mais uma coisa. Obrigada por ter feito aquele desafio. Se não fosse por você, eu não teria conhecido uma menina tão legal. Por que que tá pegando? Uma menina tão... Gente boa. Como assim? Tipo, no meio do desafio... Ah, se não fosse o desafio... Ué, como assim? Então, realmente, a Dora Aventureira conquistou tudo que sonha? É conquistando tudo que sonha. Entendeu? Foi lá, sonhou, sonhou no meio do desafio. Eu fui lá, metei um beijo e disse, é isso? Não é só ela que tá emocionada, não. Luísa também emocionou. Luísa emocionou-se. A gente tentou, né? A gente tentou e ela ali se lambuzando na boca da Fabrícia. A gente tentou. Não deu certo, fui lá beijar a Fabrícia. Ai, que delícia. Ai, gente, assim... A gente tem que ir pra frente, vai fazer o quê? A Fabrícia tá esperando. Acho que ela não vai. Acho que era só pra fazer ciúme. Eu queria te pedir desculpas por ontem, tá? Eu fui muito sem noção. Me perdoe, eu vou pegar mais leve. Eu também queria te agradecer por aquele dia no banheiro. Ah, é? O dia no banheiro. Valeu mesmo. Queria? Não quer mais? Quero. Claro que eu quero. Inclusive, eu quero te pagar uma cerveja como agradecimento. E sem implicâncias, eu prometo. Ai, eu não tinha visto isso aqui, hein? Mesmo sabendo que eu vou me arrepender depois. Eu te amo, velho. Eu te amo, velho. Eu amo ela, cara. Não. Por favor. Mesmo sabendo que eu vou me arrepender depois. Sabe, eu amo isso, tá? Eu amo isso. E eu queria que tivesse mais disso, entendeu? Porque daí eu sinto falta disso. Dessas coisas sáficas, entendeu? Tipo, bottoms. A gente vai ter vídeo de bottoms amanhã no canal. Cara, eu amo isso. Essas coisas engraçadas e gays. É muito bom. Pera aí, gente. Improvável. Pera aí, só um pouquinho. Pera aí! Vamos voltar. Tô gostando de outra pessoa. Você já falou com essa outra pessoa? Tô falando agora. Ih! Você tá afim de viver uma parada improvável, diferente e perigosa? Não. Não. É Priscila Reis. Pera aí, que é? Que é? Que é? Gente, como assim? É o quê? Como assim? O que foi isso? Como assim? Eu não entendi. Eu tô muito confusa. Quebra da quarta parede? É a quebra da quarta parede? É Priscila Reis. O quê? Gente, que loucura. Que loucura, meu Deus. Gente, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo entre vocês. Vocês duas se implicam o tempo todo, hein? Vai ser assim até o final? Desculpa, professor. É que a Valentina me irrita. Eu não tenho culpa, professora. É que a minha presença deixa ela abalada. Vocês vão acabar se casando. Isso é muito amor. Eu também acho. Professor não homofóbico, viu só? Ai, ela mandou um bilhetinho. Ela mandou um bilhetinho. O câmera continua dando em cima da moça ali. Gente, será que tava combinado? Ou ele aproveitou pra... Pra dar uma paquerada em cena? Ah, eles são namorado. Ah, eles são namoradinho na cena. É que eu não conheço os héteros. Eu não sei como é que eles se comportam. Onde realmente vivem? O que comem? O que a Duda tá fazendo aqui? Não sei, mas eu vou na frente pra ele se passar, tá? Tá bom. Ah, Duda. Ah, Duda. A saudade que eu já tô chegando. Vai. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu, gente. A Duda não percebeu. Amiga! E aí? Surpresa! Eu vi. Você tá bem? Ai, amiga, eu tô tão animada. São Paulo é a cidade das oportunidades, sabe? Tenho certeza que eu vou crescer profissionalmente lá. Poxa, lá não dorme a cidade. Eu tô triste que você não vai poder ir. Luísa? Gente, eu gostei desse. Eu gostei desse. Sabe, tenho certeza que eu vou crescer profissionalmente lá. Poxa, lá não dorme a cidade. Esse foi bom, esse foi muito bom. Eu tô triste que você não vai poder ir. Luísa? Eita, como disfarça. Eu tô na flor da idade. Peraí, a gente não tinha combinado que ninguém podia saber, até a gente ter certeza que a gente sentiu, né? Mas eu já tenho certeza. Ô, maga! Gente... Espera, meu de novo. Olá! Preciso na secretaria. Me encontra no estacionamento. Estacionamento! Vamo... Me encontra no estacionamento. Vamo pra casa. De novo. Pensar. Pensar. Bastante. Ai, carinho. Gente... Vai, 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 vai. Ó, agora a porta não trancou. Doida, Luísa. Você é doida. Ah! Você é doida, Luísa. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Ela tá chupando laranja. Olha isso, gente. Porra, véi! Que que chupa uma laranja na frente da faculdade? Como pode ser tão sexy chupando laranja? chupando laranja? Depois dessa, eu vou sempre ter que ter uma laranja comigo. Que? A pessoa tá falando na faculdade chupando laranja? Como é que pode ser tão sexy chupando laranja? Chupando laranja... Ah, muito bom. Puxando... Puxando... É sobre... Essa frase foi estranha. Foi estranho, eu não sei. Eu também boiei, eu não tô entendendo. Top 10 formas de não flertar. Eu diria, não chupar uma laranja na saída da faculdade. Acho que seria importante não chupar. É que, tipo assim, gente, vocês já chuparam laranja? Você chupa laranja, você... Escorre tudo. Não tem como se eu não chupar uma laranja e ficar plena. Entendeu? Achei muito louco. Eu não sabia que você me achava sexy. Obrigada. Obrigada. Você me deve agora um beijo bem gostoso. Um gosto de laranja? Um gosto de laranja. É. A Duda e o Igor vão ver. A Duda e o Igor vão ver. Ah, eu sabia que eu sabia. Não te falei, não te falei. Falou. Falou que tava rolando uma pegação dela. É, pegação não, tá? Isso aqui é muito mais. É verdade. Desculpa dar notícia sem família, mas... Fala. A gente casou ontem no cartório e a gente tá saindo pra nossa lua de vela amanhã. Peraí, peraí, Té. Eu sempre te apoiei na missão com a Luísa e você não me chamou nem pra ser padrinho, nem testemunha. Não fui. Nada. Peraí! Oh! 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 Estão brincando, parando. É muito sentimental. Ai, tá. É brincadeira. Brincadeira, né? Mas bem, podia ser verdade. É brincadeira. É tudo brincadeira. E falando em detalhes, você tava fazendo o que até agora aqui, essa hora? Eu vim... Pegar os documentos que faltavam. Na verdade, trazer os documentos que faltavam pro diploma. Pegar o diploma da Duda. Documento. Documentos pra pegar o diploma. Documento, sim. Você tava chupando uma laranja também, que eu bem sei. Toma, leva aí a minha. Posso? Pode. Te encontro no bar? Você tava chupando uma laranja também. Por que que elas vão acampar? Por que que elas vão acampar? Elas vão acampar. Tão acampando. Vai acampar? Acho que agora a gente vai pedir o que é ensinado de dentro da barraca. Valentina sendo Valentina. Valentina. Claro que eu quero. E quem não quer? Elas vão fazer sexo? Será? Elas vão fazer sexo. Acho melhor a gente entrar. Uma trama na barraca é meio complicado, né? A gente vai ter mais 18? Mas a barraca é difícil, né? Complicado. Eu nunca fiz na barraca, mas deve ser difícil. Eu tenho um pouco de problema com a natureza. Eu ia ter medo que um bicho entrasse na minha bunda. Não, só isso não. Ah. E a Valentina Guerreira não tira esse brinco. Eita, que... Gente! Eu vi uma... Misericórdia! Eu vi um... Eu vi... Eu acho que... Eu vi o que eu vi. Eu vi... Eu vi um negócio. Eu vi... É que tinha uma renda. Uma renda. Eu vi uma... Uma renda? Daí tinha uma renda. E daí tinha uma... Uma renda. Eu vi uma... É... Uma renda. Tinha uma renda. E essas unhas compridas, gente? A unha tá muito comprida! Corta a unha! Tá com... Ih! A unha da Valentina tá ok. Mas pra mim já é meio comprida. Ai! Dô! Tá ok, tá ok. Tem que tá na altura do dedo, só. É! Ih! Ih! Que lingerie bonita, né? Ih! Ih! Meu Deus! Gente! Gente! Peraí! Calma! Calma! Peraí! Pode isso no YouTube? Peraí! Pode! Ô, Maca! Meu Deus! Calma! Meu Deus! Ah, tá bonita assim? Parabéns! Muito bonita! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá, vamos... Tá longo, né? Longo! Tá longo! Meu Deus! Meu Deus! Mas é um episódio... É cinco horas! Ah, entendi. É pra representar que o negócio dura bastante? É tipo isso? Aí, gostei. Gente, essa barraca é grande, hein? Tem espaço pra um monte de coisa ali. Ó, travesseiro. Barraca grande. Barraca grande. Eu queria compartilhar com você que foi a minha primeira vez com alguém. Quê? Quê? Como assim? Ela nunca tinha tratado com mulher? Ela nunca tinha tratado? Ô, gente! Tô na faculdade! Que que é isso? Não! Nada a ver, meu! No livro é assim também... Ah, mas é que no livro elas são mais jovens, né? Elas não tão na faculdade. Ah, é verdade, meu! Na fanfic era no colégio! Tenho 21 e não fiz ainda. Gente! Que loucura! Ah, cês tão certo! Eu fui bem piranha, na verdade. Cês tão certa? Eu... Cês tão certa? Eu fui piranha precoce, piranha pra caramba, ficava pegando um monte de menina... É verdade! Não é porque eu fui precoce que os outros precisam ser... Não, é verdade! Palmas! Só porque eu fui piranha e eu vou querer que as outras meninas sejam piranha? Não! É sobre isso! Só isso, minha filha, que eu tinha pra dizer! Ah, bagaceira! Mas é que eu me envolvia romanticamente com as pessoas e daí ia pro... Pro... Tio Bridal! Só que o problema é que eu me envolvia romanticamente com muitas pessoas! Será que é porque eu sou uma menina do interior? Agora eu quero só dar um pause aqui, eu quero conversar sobre isso. Será que é porque eu sou do interior? Porque... Sabe o que eu percebi? Quando eu viajei pra cidades grandes, conheci a galera, tipo, no The Voice, eu percebia que a galera da cidade grande era bem mais assim... Não era assim tão precoce. Cara, aqui no interior, a galera com 14 anos já tá fazendo o primeiro porra e tá... Ué! Eu não sei o que que acontece se é coisa do interior. Então, assim, eu quero saber se é uma coisa de quem é de cidade pequena, a galera do interior é mais precoce. É, será que é isso? Sabe o que que também pode ser? Que como no interior todo mundo conhece todo mundo, todo mundo, tipo, é mais íntimo, tem uma intimidade diferente. Porque, por exemplo, assim, ó... Você vai num rolê que você não conhece ninguém, você vai! E é capaz de dormir ainda na casa das pessoas que você nem conhece! Eu acho que é muito isso, tipo, a Esther, gente, a Esther... Nossa, cara, a gente vai num rolê assim, tipo, lá já pegou vários amigos e amigas, entendeu? E todo mundo se conhece, entendeu? E nem adianta querer esse papo de ciúmes, vai ter ciúmes e a gente não vai sair com ninguém, porque todo mundo da cidade meio que já se pegou. É, nós do interior é virar a dona Luísa, a dona Luísa do interior. Eu acho que no interior é diferente. É, a festa é diferente. Gente, terceiro andar da minha escola, todo mundo se pegava. Eu não tô sendo safada! São festeiro, eu acho. É, o Sul é muito louco. E você vai numa festa de terceira idade aqui pra ver se a galera não tá louca. Gente, descobri esses dias que o pai de uma amiga minha que tem, tipo, 83 anos tá namorando. Ele é viúvo, ele foi num baile e ele tá namorando uma mulher de 60 e pouco. Fofoqueira! A galera, a terceira idade aqui faz muita festa. Eu já fui, em vez de terceira idade, me diverti pra caralho! A gente foi num interior aqui que tinha, tipo, só véio. Só véio. Gente, nós fizemos uma festa. É um povo animado. Eu nunca me senti à vontade com ninguém. Ó, viu? Eu devia ter sido assim. E não, eu fui piranha. Mas eu me senti à vontade com todas as pessoas com quem eu me relacionei. Tipo, todas as mulheres foram bem legais. Não teve, sim, tipo. Tenho a sensação que a gente ainda vai viver muitas primeiras vezes, muitas coisas. É verdade. É verdade. E é isso, né, gente linda? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu amo vocês! Um beijo bem grande, gente. Se vê na próxima live. Parabéns pra vencedora do sorteio. Bye, bye. Um beijo bem grande. Um beijo bem grande.